Será que o Papa se confessa? E se assim ele o faz, quem é o seu confessor? Pra quem ele se confessa? E na mente do cristão já pode vir uma resposta automática, né? A gente pode pensar assim, ah, o padre se confessa pra Deus, lógico. A resposta é bem diferente. O Papa não se confessa pra Deus e isso é o que a gente vai entender no vídeo de hoje. Bora lá? Você sabia que a doutrina de se confessar foi criada no ano de 1215 d.C. pela Igreja Católica no 4º Conselho de Latrão? Isso mesmo. Foi nesse período aí da história que foi criada a doutrina da confissão obrigatória aos católicos. Desde essa época que a doutrina de se confessar se tornou algo comum e normal entre os cristãos. Mas aí fica a questão. O Papa também se confessa? E se ele se confessa? Pra quem ele se confessa? Quem é o seu confessor? Há quem diga que o Papa se confessa diante do seu próprio reflexo no espelho. Algo que cai por terra. Porque nós vamos conhecer agora quem é o confessor do Papa. Então a gente já entendeu que o padre sim, ele se confessa. E você pode estar se perguntando assim, mas por que o padre também precisa se confessar? É porque ele é um pecador, assim como eu e como você. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. E que lei? A lei dos dez mandamentos. Que a gente pode encontrar, entre outras passagens, no livro de Êxodo, no capítulo 20. Lá tem toda a lei detalhada. Os dez mandamentos estão ali relatados pontualmente. Então o pecado simboliza a quebra daquela lei, né? A transgressão daquela lei. Então toda vez que você deseja o mal ao próximo, você está pecando contra Deus. Toda vez que você decobiça algo do seu irmão, você está quebrando a lei. Toda vez que você adulterar algo, né? Porque às vezes as pessoas leem o mandamento de adulterar, não adulterarás, é relacionado apenas ao casamento. Mas na verdade não é. Sabe aquele vendedor de leite que coloca água no leite? Pois é, ele está adulterando um dono de posto de gasolina, que ele adultera a lei o combustível. Ele também está pecando, está indo contra a palavra de Deus, que está adulterando. Então toda vez que um mandamento é quebrado, aquele indivíduo pecou, tá? Então isso aí é pecado. Por isso que o Papa precisa sim se confessar. E ele tem um confessor. Ele se confessa para alguém de carne e osso como ele. Um pecador, digamos assim, como ele. O Papa se confessa para uma pessoa. Ele escolhe alguém no qual ele vai se confessar. Mas quanto ao confessor do padre, reza a lenda que os padres se confessam com os bispos. E os bispos se confessam com o Papa. Reza a lenda. Não é divulgado quem é o confessor do Papa. Não é divulgado a identidade dele. Mas o Papa se confessa a cada duas semanas. E ele sempre escolhe alguém no qual ele vai se confessar. Até pouco tempo atrás, era um frar de capuchinho. Mas atualmente, não se tem ideia de quem seja o confessor do Papa. O mais interessante é uma frase que o Papa fala. Ele diz assim... Quando vemos essa frase, identificamos ela como se o Papa estivesse falando com o próprio Deus. Não é isso? Porque lá em 1 João, no capítulo 1, verso 9, diz o seguinte... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia coloca Deus como o único que pode perdoar pecados. É o único que pode salvar e pode perdoar pecados. É o nosso Deus. E a gente vê como a Igreja Católica mudou as coisas. Mudou o sentido. Mudou as doutrinas. Embora seja considerada a Igreja de Cristo, porque é uma igreja primitiva. Mas a gente percebe as grandes torções que ela fez em relação à Palavra de Deus. Até mesmo em referência aos Dez Mandamentos. Porque se você ler os Dez Mandamentos lá em Êxodo 20. E você pegar a sua revistinha, a lei do Catecismo. Você vai ver que os Dez Mandamentos da Bíblia são diferentes dos Dez Mandamentos da Igreja Católica. Isso já nos deixa muito com a pulga atrás da orelha. Não deixa não. O vídeo de hoje que eu queria trazer é de nos conscientizar. Que não adianta você se confessar para homens. E sim para o nosso Deus. Porque só Ele pode nos perdoar dos pecados. Nos purificar de toda injustiça. E nos salvar. Devemos nos confessar para o outro irmão quando nós fazemos o mal para ele. Quanto a algo além disso, as nossas confissões devem ser somente para Deus. Espero que você tenha compreendido o vídeo de hoje. Tenha gostado. Que você deixe o seu like aí para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto